Aqui a gente tem uma coisa que eu fui surpreendido, Marco, que eu achava que esse topo aqui não seria superado. Achava que esse aqui era um nível que o preço não ia superar, e do fato que superou, agora o próximo alvo está aqui em cima, na casa de R$6,00. Eu estava imaginando algo parecido com isso lá atrás, quando o preço testou aqui, estava imaginando uma onda 3 para baixo, que isso seria onda 1, tudo esse bagunça aqui, onda 2, e aí depois onda 3 dentro de onda 3, esse foi o cenário que eu estava esperando. De repente o preço fez o quê? Um maldito triângulo. E quando chega no ápice, ele tem que tomar decisão. E a gente estava bagunçado aqui com as mimas desalinhadas, mas com todos, com inclinações positivas. Então, rompeu esse triângulo para cima. E agora, se a gente pegar este movimento aqui, e transfere para cá, basicamente o mesmo tamanho, isso é o alvo desse triângulo aqui. Então, eu estou achando que vai ser difícil, logicamente vai ser difícil, preço aproximando R$6,00, porque não tem relação ao retorno-risco muito interessante para os compradores aqui, mas também não existe nenhuma condição técnica para shortear, para vender o dólar. E aí a gente pode ver outros cenários também, vamos chamar PVPC. PVPC é uma, duas, três linhas verdes, é proibido vender. PV quer dizer proibido vender. E a gente está proibido vender e vai continuar proibido vender, se eu tirar isso aqui, enquanto o preço continuar acima da primeira linha verde, R$5.700,00, é proibido vender e a gente tem que acreditar na continuação da tendência de alta. Então, tapank, tapank aqui, não é nada confortável, chegando perto de R$6,00, mas também eu acho que a gente pode superar R$6,00. Como é que eu acho isso? Eu vou nas projeções, vou na projeção aqui e vejo alvos nos R$6,00, 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 R$6,00. e fundos ascendentes e alvos bem aqui em cima. E uma coisa que me preocupa é ver todos esses alvos importantes bem lá em cima. E aí, realmente, Marco, eu me lembro quando a gente deu call no dólar aqui nos 4,20 para ir para 5,07, ninguém acreditou, mas a gente estava no mesmo cenário. A gente estava aqui com uma congestão, rompeu, e tinha vários alvos importantíssimos aqui em cima, mas você pode ver que a gente foi lá e beijou cada um. Então, só pelo fato que nós temos alvos lá em cima e a gente está acima de três linhas verdes, onde é proibido vender, eu preciso, eu sou obrigado de acreditar no rompimento de R$ 6,00 e a continuação da subida do dólar. E isso não soa muito bem para o que poderia acontecer também com o Ibovespa, caso isso acontecesse. Eu sou obrigado a acreditar nessa possibilidade, Marco, porque Ficube desenhou aqui, assim, no meu gráfico, ele é baseado em matemática e estatística, ele não tem nenhuma opinião, é só matemática. Então, eu preciso considerar isso e falar para todo mundo, eu não sei onde o preço vai, mas eu sei onde ele tem potencial para ir. E isso tem que ser considerado sempre em nossos cálculos de gerenciamento de risco, em nosso capital. Então, gente, vamos ser prudentes. Isso não é um ambiente onde a gente pode sair alavancado, achando que existe uma direção tão clara. E também, certamente, eu não entraria na venda do dólar nesses níveis aqui, até as coisas mudam no gráfico. Pode mudar no gráfico semana que vem, mas enquanto estiver dessa maneira, é R$ 6,00, Marco, e depois vamos ver. R$ 1,00. R$ 1,00, Marco,